Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo exercícios de cinemática vetorial e composição de movimento. Eu vou fazer agora uma questão de velocidade relativa. A questão diz assim, dois trens, A e B, de comprimentos respectivamente iguais a 150 metros e 250 metros, movem-se no mesmo sentido em ferrovias paralelas, com velocidades VA igual a 72 km por hora e VB igual a 54 km por hora, relativamente à estrada. Estando inicialmente A atrás de B, determine o intervalo de tempo necessário para que ocorra a ultrapassagem completa de A por B. Então, para a gente ter essa ultrapassagem completa, o que vai acontecer? Esse, todo o trem A, que ele está aqui, ele vai ter que simplesmente passar completamente pelo trem B. Só depois que o trem A passar completamente pelo trem B, que vai ocorrer a ultrapassagem. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Essa distância toda aqui, que a traseira do trem A passou pelo trem B, corresponde a essa distância aqui. Toda essa distância. E toda essa distância, ela é composta pelo tamanho do trem A mais o tamanho do trem B. Se o trem A tem 150 metros e o trem B 250 metros, como o problema falou aqui, eu posso dizer que isso aqui vai ser 150 mais 250, e isso vai me dar 400 metros, beleza? Outra coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte. Ele disse que a velocidade de A é de 72 quilômetros por hora e a velocidade de B é de 54 quilômetros por hora. Veja bem, os tamanhos dos trens estão em metros e as velocidades em quilômetros por hora. Então, eu tenho que lembrar que, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, 72 divididos por 3,6, isso vai me dar 20 metros por segundo. 54 divididos por 3,6, isso vai me dar 15 metros por segundo. Então, agora, eu sei que todas as vezes que eu tenho móveis no mesmo sentido, por exemplo, VA e VB, para que ocorra a ultrapassagem, a gente tem que ter necessariamente a velocidade do corpo A ou do móvel A maior que a velocidade do móvel B. No nosso caso aqui, 20 metros por segundo é maior que 15 metros por segundo. Então, a velocidade relativa vai ser VA menos VB. Então, a minha velocidade relativa vai ser 20 menos 15, e isso vai me dar 5 metros por segundo. Então, agora, eu vou descobrir qual é o tempo dessa ultrapassagem. De que forma? Velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT, só que a velocidade que eu vou usar aqui vai ser a minha velocidade relativa. Então, vai ficar assim, 5 é igual a 400 ΔT. Eu troco de lugar o ΔT com o 5, vai ficar ΔT é igual a 400 divididos por 5. Então, eu sei que o meu ΔT vai ser de 80 segundos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí Obrigado.